Ele consegue correr para um comércio onde pede ajuda, mas o inacreditável você vai ver agora. No ano passado, ele foi a vítima, dessa vez com imagens que mostram a ação do que aquele homem no passado sofreu, ele fez praticamente igual, praticamente no mesmo local. É inacreditável. Veja só na reportagem, Igor Kemmer. Dia 5 de dezembro de 2023, Iguatemi, distrito de Maringá. Esta câmera registrou a tentativa de homicídio. A então vítima, Adeildo de Araújo Alvino, de 30 anos, estava em um estabelecimento comercial quando o atirador passa por trás dele e abre fogo. Adeildo ainda conseguiu correr, mesmo atingido por vários tiros. Ele entrou numa loja de materiais de construção, onde pediu ajuda, foi socorrido e levado em estado grave para o hospital. Durante as buscas, a polícia militar não localizou o atirador, mas encontrou algumas roupas abandonadas em uma praça pública. A polícia já estava investigando este caso. Pouco mais de um mês desta tentativa de homicídio, outra tentativa de homicídio foi registrada no mesmo local, em frente à loja de materiais de construção. Um funcionário que chegou para trabalhar, estacionou a moto em frente à empresa e, ao descer, foi surpreendido por um homem que estava armado e atirou por várias vezes. A vítima conseguiu correr e escapar da morte. Já o atirador foi preso. Um rapaz tentou, ele aguardava já, em uma forma de uma certa emboscada, em um bar, a chegada de um desafeto. E quando o rapaz chegou para trabalhar, que ele estava estacionando a sua moto, ele foi surpreendido pelo autor, que correu atrás dele com uma arma de fogo e efetuou vários disparos. Não chegou a acertar nenhum disparo na vítima, que ele saiu correndo. E teve um melhor desempenho, digamos, nessa corrida, em fugir do autor, né? E apenas um carro foi alvejado, tem algumas marcas lá de disparo, né? E aí, pouco tempo depois, os policiais obtiveram a informação de que o autor estaria nas mediações ali do local onde ocorreu o crime. E foram até um supermercado e encontraram ainda com arma de fogo, com cápsulas, né? Recolheram cápsulas dos tiros efetuados. E quando ele foi preso, ele confessou que realmente tentou matar um rapaz, porque falou que tinha um desentendimento anterior, que esse rapaz estaria ligado a um outro grupo que quer matar ele, né? Que já teria tentado matar ele, que inclusive, nesse final de semana, teria se aproximado dele ali com a intenção de praticar um novo atentado. Porque ele já foi vítima de uma tentativa de homicídio no final do ano passado. E segundo ele, nesse último final de semana, estavam tentando novamente tramar contra a vida dele. O atirador se trata de Adeildo de Araújo Alvino, o mesmo que sofreu a tentativa de homicídio no dia 5 de dezembro do ano passado. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Maringá junto com a arma do crime. Na tentativa da execução, alguns tiros acertaram este carro, que não tem nada a ver com a história toda. Adeildo ficou à disposição da justiça, a arma dele e o carro atingido pelos tiros vão passar por uma perícia. A polícia já está nesse caso. Aparentemente, esse crime teria ligação com outros crimes anteriores, inclusive esse autor de hoje, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio no ano passado, né? Então eles vão reunir elementos aí para fazer toda a ligação desse crime com outros que teriam ocorrido recentemente, que parece que há ali uma animosidade entre alguns grupos naquele distrito. Olha, você viu aí então a história, você viu com as duas imagens. A imagem do primeiro atentado que ele sofreu e agora o atentado que ele praticou contra esse homem. E só para que você possa entender, esse homem que corre, quando o rapaz foi baleado no final do ano passado, o ajudou. Que coisa, hein? A gente vai estar, companheiro, vai estar trazendo todos os detalhes para você aqui na RIC TV. Tá bom?